Fala galera, aqui é o Diogo Fukuda, beleza? Sejam bem-vindos à primeira aula de redação no canal, onde eu vou detalhar para vocês como funciona a minha metodologia. Lembrando que essa metodologia, apesar de não ser aplicável no modelo Enem de correção, ela é muito útil para o pessoal que vai prestar FUVEST, VUNESP, FGV, PUC, McKinsey, INSPER e até mesmo o famoso ITA, para quem quer engenharia de altíssima concorrência. Bom, a minha metodologia é baseada no manual oficial do candidato da FUVEST e isso, cara, está relacionado com uma notícia feliz e triste ao mesmo tempo que eu vou dar para vocês. A boa notícia é que se você conseguir desvendar esse manual da FUVEST, seguir os critérios que eles adotam para corrigir a sua redação, as chances que você tem de tirar uma nota alta na redação do vestibular são muito grandes. A má notícia é que ninguém lê esse manual, aliás, ninguém sabe que existe esse manual. Isso é um absurdo porque você prestar vestibular, você prestar redação sem ler o manual oficial do candidato, é a mesma coisa, você jogar bola e não sabe nem o que é um pênalti. É você jogar vôlei e não sabe que se a bola cair fora da quadra é ponto para adversário. Isso é muito grave porque as pessoas acabam entrando nesse jogo de uma maneira meio aleatória. As pessoas escrevem em redação de vestibular sem saber o que você deve fazer obrigatoriamente, o que você não deve fazer, o que você pode deixar de fazer que não vai ter problema nenhum. Ou seja, as pessoas acabam adotando certos mitos, adotando certos dogmas que não necessariamente são verdadeiros. E na hora da prova, eles escrevem uma coisa, acham que foram bem, chega no dia da divulgação dos resultados, elas se espantam e acham que a nota foi desproporcional ao que você fez. Não, não é que a nota foi desproporcional ou que a correção foi rígida. É porque você não leu o manual do candidato, você não leu as regras do jogo, e você entrou nesse jogo sem conhecer o que você deve e o que você não deve fazer. É óbvio que as chances de você ir bem são mínimas se você seguir o jogo desse jeito. Então, eu vou deixar no link da descrição aqui do vídeo o manual oficial do candidato para você poder ver as regras de correção que a FUVEST adota e que acaba servindo de modelo para todos os vestibulares tradicionais que eu citei anteriormente. Beleza, pessoal? Então, vamos começar. Primeiro de tudo, o vestibular tradicional, ou seja, essas bancas avaliadoras que eu citei no começo do vídeo, adotam, costumam adotar, poucos pilares, poucos critérios de correção. Nesse caso, nós vamos adotar três critérios de correção. O primeiro se chama tipo de texto e abordagem do tema. O que significa tipo de texto e abordagem do tema, galera? É muito simples. Apesar desse nome ter mudado, é porque na minha época se chamava assim, eu pensei de vestibular em 2013, foi aprovado em medicina em uma pública em 2013, mudaram de nome, estava dando uma olhada no manual mais recente, só que na prática os critérios, o jeito que eles corrigem, continuam a mesma coisa. Só mudou o nome do Pilar. Basicamente, eles avaliam se o tipo de texto se enquadra na proposta, que geralmente é dissertativa argumentativa, ou seja, você tem que argumentar a favor das suas ideias, e dissertar significa, a grosso modo, escrevendo, 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 tipo, você pode contar uma historinha, você pode pegar estatísticas, você pode narrar um fato da realidade para provar que a sua ideia é verdadeira. É como se fosse uma evidência, é como se fosse uma prova, é como se você mostrasse para o examinador que você não tirou essa ideia do nada, que ela tem um fundo de verdade. Beleza? Se você fizer isso, já ganha pelo menos um ponto. Viu como é fácil ganhar pontos? Bom, a abordagem do tema se refere ao seguinte fato. Ele quer ver, não a sua capacidade criativa de fazer ideias mirabolantes, de inventar ideias originais, uma tese de doutorado, não é isso que o examinador quer de você. O que o examinador quer de você é saber se você sabe ler e escrever, que afinal, redação, lembre-se disso, é uma matéria de português, não é uma matéria de filosofia. Ele não quer saber se você acha que o universo, o cosmos, um dia pode acabar, se o sol é formado por trocentas estrelas, se a gente vive numa matriz, se tudo não passa de ilusão. Ele não quer saber da sua capacidade criativa, ele quer saber da sua capacidade de analisar ideias. E essas ideias estão na coletânea de texto. Então, além de você saber escrever bem, você tem que saber ler bem, pegar as mesmas ideias da coletânea, organizar elas e colocar na redação. Então, vou repetir. Extrair ideias, organizar elas e colocar na redação. É a tríade. Extrair. Organizar. E inserir. Ou seja, você está lendo a coletânea, faz de conta que o tema é altruísmo, um tema que caiu na Fulvestre, não lembro se foi, acho que foi em 2011, se não me engano. Está lendo um tema de coletânea que fala sobre a importância de você pensar nas futuras gerações. Opa! O texto estava falando isso. Então, qual que é a ideia que eu extraio dessa coletânea? Pensamento a longo prazo está relacionado ao altruísmo. Como eu organizo isso? Ah, eu acho que eu vou colocar no segundo parágrafo, porque no primeiro parágrafo eu vou deixar para colocar a minha tese. E como você insere, você primeiro coloca no rascunho, coloca no rascunho, e depois você coloca na sua folha. Folha Oficial, beleza? É assim que funciona, galera. Não tem muito segredo. Tipo, você simplesmente tem que colocar as ideias no rascunho, para ver se ficou legal, para ver se preenche todas as linhas, para ver se você não passa do espaço de folha de redação, para depois você passar para a folha Oficial, porque senão fica aquela lambança, né? Se você passar para a folha Oficial, você tem que rasurar, você percebe que não ficou legal o jeito que você colocou no meio do momento de escrever, aí você fala, ai, eu vou ter que refazer tudo de novo. Então é sempre melhor você colocar primeiro no rascunho, porque você pode rasurar, apagar, você pode fazer um caralho a quatro, para depois colocar na folha Oficial. Beleza? É assim que eu costumei fazer, é assim que eu fiz em 2016, quando eu prestei medicina no Albert Einstein, tirei sexto lugar na primeira fase, que incluiu a prova de redação. Então pode confiar no que eu estou falando. Eu não vi isso apenas na teoria, postilas, livros, nem sequer peguei a postila para fazer a redação. Eu estou falando isso porque eu vivenciei na prática. É um método que eu usei para passar em medicina, em faculdade pública. Em 2016, prestei medicina no Albert Einstein de novo, que a concorrência foi mais ou menos 200 por vaga e acabei tirando o sexto lugar na primeira fase. Então pode confiar que esse método já foi testado e comprovado. Beleza? Funcionou para mim? Então por que não vai funcionar para você também? Bom, já trabalhamos o primeiro pilar de correção. Ah, esqueci de falar. Geralmente o pessoal pergunta, Diogo, mas o que acontece se eu colocar uma ideia da minha própria cabeça? Pode ou não pode? Poder pode, mas não é necessário. Todas as considerações que eu fiz, que tiveram alto desempenho, eu coloquei só o que estava na coletânea. Inclusive, eles enfatizam bem no manual do candidato. Eles falam que você vai ser avaliado pela sua capacidade de articular as ideias da coletânea. Ou seja, use as mesmas ideias que estão na coletânea. Porra! Entendeu? Simples assim. Curto e grosso. Segundo pilar. Se tiver alguma dúvida, esquece nos comentários que eu vou tentar responder a todo mundo, tá? Segundo pilar. Segundo pilar. Se chama expressão. Expressão envolve várias coisas. Envolve vocabulário. Envolve gramática. Galera, envolve um monte de coisa. É tipo você saber escrever bem. Ao invés de você falar A gente foi, nós vai, nós fica, para mim fazer. Eu estou brincando, mas é uma coisa que acontece muito. O certo não é para mim fazer, para mim correr, para mim pegar. O certo é para eu fazer. Eu pegar, entendeu? É uma coisa que parece besteira, mas faz muita diferença na nossa final. Principalmente a galera que está precisando de engenharia, direito, economia, essas carreiras, mas com uma concorrência mais ferrada. Faz diferença se você escrever uma palavra certa ou uma palavra errada. Vocabulário não teria que falar. Ao invés de você falar relacionado a, você pode falar inerente a. Ao invés de você falar atualmente, você pode falar odiernamente. Ao invés de você falar importante, você pode falar iminente, eminente, perdão, com e. Ao invés de você falar que uma coisa está prestes a acontecer, você pode falar que essa coisa está iminente a alguma coisa. Entendeu? Vocabulário sofisticado, vocabulário fino, vocabulário correto. Não precisa escrever que nem o Machado de Assis. Não precisa ter uma linguagem rebuscada. Até porque se você escrever de jeito muito rebuscado, daquele jeito difícil de entender, você também vai perder ponto na expressão. Porque, além de vocabulário e uma gramática correta, você tem a questão da clareza. Não adianta nada você ter um vocabulário cheio de frescurinha, né? Mas coisas assim, prestando atenção nos pormenores das palavras, colocando as palavras certinhas se você não tem clareza. Às vezes, o cara tem uma escrita chamada escrita trigencial. Será que aquela tia gorda, que você fala uma coisa, e ela não tem noção que você quer que ela pare de falar e vá direto no assunto? Você pergunta, Oi, tia, como é que foi o seu dia? Você dormiu bem? Ah, eu dormi bem porque eu estava com insônia. Depois eu sonhei que um cara estava pulando de um prédio. Esse prédio era colorido, era da cor vermelha. Ah, eu gosto da cor vermelha, mas eu prefiro azul. Ah, hoje eu acordei com vontade de comer um sucrilhos. Mas sucrilhos engorda, eu já estou obesa. Ah, mas eu estou pensando em fazer uma cirurgia bariátrica. Se bem que a cirurgia bariátrica pode causar complicações no estômago. Sabe, esse negócio tangencial. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não é muito legal você fazer isso. É melhor você ser curto e grosso que nem eu, tá ligado? Bom, vocabulário, gramática e clareza. Se você quer ter um vocabulário sofisticado, você pode comprar o meu livro. Os Segredos de Redação. É um livro baratinho, custa R$ 55,00. Você pode parcelar em seis vezes ainda para a galera que está duro de grana. O meu livro tem vários vocabulários chiques que você pode usar para bombar a sua nota de redação. Melhor ainda, se você quiser aderir ao pacote, você ganha 73% de desconto sobre o primeiro curso e você ganha o livro com esse vocabulário sofisticado de graça. Esse pacote, cara, está sensacional, porque o pessoal que me acompanha sabe que eu tenho dois cursos, um mais paudeira, um mais avançado e outro para o público em geral. E eu estou oferecendo 73% de desconto sobre um dos cursos, mais esse livro de 112 páginas que eu pessoalmente escrevi e eu vou dar de graça para quem aderir a esse pacote. Se você se interessou, é só clicar no link aqui embaixo do vídeo, beleza? Bom, continuando a aula. O último pilar se chama estrutura. Estrutura. Estrutura, o que que é? Cara, coesão. Coerência. Jogão, já ouvi o pessoal falando isso várias vezes, mas até agora eu não entendi. O que é coesão? O que é coerência? É simples, galera. Coesão é você conectar parte do texto que uma se relaciona com a outra. Por exemplo, você está falando, vai, voltando para o tema do altruísmo que eu dei exemplo no começo do vídeo. Você está falando que o altruísmo está relacionado com o pensamento de longo prazo. E para provar que isso é verdade, você cita um exemplo de uma pessoa extremamente altruísta, tipo Martin Luther King, Mahatma Gandhi, e fala que eles focaram nas futuras gerações, nos descendentes deles, para a cultura se perpetuar daqui a trocentos anos. Entendeu? Uma coisa tem a ver com a outra. Coerência. É um bagulho que faz sentido. É simples assim. Por exemplo, o que que é uma coisa coerente? É você falar que o altruísmo envolve a preocupação e dedicação do eu com o outro. Isso faz todo sentido do mundo, concorda? Porque altruísmo, a definição é, a grosso modo, isso. É o fato de você, é o ato de você, se doar para o outro, por causa de uma benevolência. Ou seja, a vontade de fazer o bem para as pessoas. O que que não faz sentido você falar? Vai, o que que é uma coisa incoerente? Uma vez eu estava pegando uma redação do Enem, o cara escreveu assim, ah, para acabar com a pobreza, tem que matar os pobres, tá ligado? Porra! Quer uma coisa mais incoerente que isso? Incoerente. Aliás, não preciso dizer, se você escrever um absurdo desses, você, cara, tem grande chance de tomar um zero bem gostoso na prova, tá ligado? Estrutura é basicamente isso, coesão e coerência. Uma coisa que eu não comentei, se chama progressão temática. O que significa progressão temática? PT não é partido dos trabalhadores, não é progressão da matemática, é progressão temática. Significa você progredir ideias ao longo da redação. Ou seja, falando de um jeito bem claro, bem curto e grosso, do jeito que eu gosto. É você trazer ideias novas ao longo do texto. Você falou no começo da redação que o altruísmo é de longo prazo? Então você não vai repetir, porra! No segundo parágrafo, você vai falar que o altruísmo envolve uma doação do eu ao outro. No terceiro parágrafo, você vai falar que o altruísmo envolve, pode envolver o sacrifício do eu em prol do outro. Entendeu? Você não vai repetir ideias. Aliás, deixa eu corrigir. Deixa eu corrigir uma coisa. Não sei se vocês perceberam o meu erro que eu acabei de cometer. No primeiro parágrafo, você vai falar do pensamento a longo prazo. No segundo parágrafo, você falou da preocupação do eu com o outro. No terceiro parágrafo, você vai falar do sacrifício do eu ao outro. Faz sentido você escrever o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo? Não, porque você está sendo redundante. No segundo parágrafo, você já falou que o eu se dó ao outro. No terceiro parágrafo, você falou que o eu sacrifica em prol do outro. Você quebrou a progressão temática, você concorda? Porque você não trouxe ideias novas. Você repetiu a mesma coisa sem querer. Isso acabou sendo meio que um exemplo de uma coisa que não é progressão temática. Então, você poderia ficar só com dois parágrafos. Uma ideia diferente da outra. É melhor do que você colocar cinco, seis, sete ideias diferentes, mas que no fundo, no fundo, uma fala a mesma coisa que a outra. Entendeu? Por isso que a sua tese não pode ser muito abrangente. A sua tese tem que ser específica. É errado você começar com uma tese abrangente. Tipo, falar que o altruísmo envolve o pensamento de longo prazo a favor do outro. Cara, você já falou a sua redação inteira logo no começo. Se você falar primeiro parágrafo, isso, segundo parágrafo, isso, você não tem progressão temática, porque você não tem ideias novas ao longo do texto. Entendeu? A sua tese é só o ponto de partida. A sua tese é o start. Ponto de partida. Não é que você vai defender a sua tese na redação inteira. Porque você concorda? Quebra a progressão temática. Você vai falar só sobre a tese, tese, tese e redação inteira. O corretor vai falar Porra, esse cara não trouxe nenhuma novidade. Vou dar zero pra ele. Ai, que burro. Dá zero pra ele, tá ligado? A tese é o start, por quê? Tem que começar com uma coisa específica e depois começar a trabalhar uma ideia, depois trabalha outra ideia. Ai, na conclusão da redação, você só resume, você só retoma as ideias anteriores. É isso que você tem que fazer, entendeu? Conclusão, aproveitando. Não ia falar isso, mas vou falar. Na conclusão, o que você faz? Você só retoma as ideias anteriores. Entendeu? Retomar ideias anteriores. Retomar as ideias anteriores. Você pode chegar por conta própria que tudo isso que eu estou falando não foi inventado, não tirei da minha cabeça. Tudo isso foi baseado no manual oficial da FUVEST, que está disponível para o público consultar. Então, não tem desculpa. Eu não consigo entender por que que professor de cursinho, por que que as escolas, até mesmo as de elite, as mais sofisticadas do país, tendem a fugir tanto das regras oficiais. Que está na internet, todo mundo pode consultar, mas as pessoas insistem em serem teimosas e inventam critérios de 20 anos atrás, tipo o famoso tópico frasal. Galera, tópico frasal já cai em desuso faz 20 anos pelo menos. Eu estou falando isso porque eu tive aula com um professor cujo mentor dele fez linguística em Harvard e, meu, ele falou que não usa mais tópico frasal, tá ligado? É simples assim. Então é isso. Se você se interessou mais pelo meu método, convido você a conhecer o meu pacote para você ganhar um puta desconto. Mais um livro de 113 páginas gratuito, diretamente enviado para você. E para você ter acesso a essas novidades, é só clicar aqui na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, não entendeu alguma coisa da aula, tiver alguma crítica, alguma sugestão, sugestões e críticas, desde que sejam construtivas, são sempre bem-vindas, galera. É só colocar nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no vídeo. Um abraço e nos vemos na próxima. Até mais!